Abertura Olá, eu sou a Branca e esse aqui é o Augusto. A gente está aqui numa indústria de produção de veículos para falar sobre saúde e segurança do trabalho. Ainda mais em uma indústria tão importante como a de montagem de veículos e equipamentos de transporte. Vamos nessa? Com licença, pessoal. Bom dia. Bom dia. Nós estamos com duas visitantes aqui. Augusto e a Branca para conhecer a fábrica. Olá, bom dia, gente. Quem tem que tomar café da manhã, não? Bom dia. Bom dia. Agora é o seguinte, vamos continuar aí, não vamos parar não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mesmo. Que nada, Branca. Está por fora. A gente faz esforço muito maior no trabalho. Isso aqui é justamente para prevenir possíveis lesões. É mesmo? É. Quero fazer também. Posso? E olha só, mudou. Tem que ficar de olho no instrutor, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bom demais isso aqui, hein? Bom mesmo. Você faz isso todo dia? Duas vezes por dia. Legal. Agora, gente, além da ginástica, também tem que tomar um bom café da manhã. Porque não adianta nada todos os procedimentos de segurança se não se alimentar direito. E aí passar a mão no trabalho, ficar nauseado, desmaiar não dá, né? É isso aí, Branca. Tem toda razão. Esse negócio de ginástica é que nem acordar cedo. No início é difícil, mas depois você se acostuma e vê que é uma beleza. Alonga os músculos, alinha a coluna, previne lesões contra os esforços repetitivos, controla a hipertensão, o colesterol. É bom até pra namorar. Aê, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Ok, pessoal. Vamos ao trabalho. Paulão. Eu gostei desse negócio. E tal vez a gente começa agora. É por ali? Vamos lá. Opa, opa, opa. Precisamos agora. Primeira parte é o quê? Colocar o CPI. Pô, claro. Vamos lá. Vamos lá. Você acompanha a gente? Acompanho. 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 Ok, pessoal. Oficitar Fábio não precisa de todos esses equipamentos. Basta apenas o óculos de segurança, o protetor auricular e o sapato de segurança. Ok? Bom, pessoal. O EPI não é a única forma de segurança, tá? Olha, Paulo. Agora eu não entendi nada. Quer dizer que a gente não está protegido com esses equipamentos? Sim. A gente está em parte protegido. Existem vários procedimentos enormes que devem ser seguidos também. Qual é o primeiro procedimento que a gente precisa saber? O primeiro procedimento é que a responsabilidade da segurança dentro da fábrica é de todos, desde a áudio diretoria até o colaborador da montagem. Vai. E a segunda é que quando houver uma visita dessa forma, tem que ter uma pessoa responsável acompanhando vocês. Não, a gente está mesmo acompanhando. Exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. E o Paulão está certíssimo. Afinal, só na indústria de veículos e de equipamentos de transporte ocorrem 21 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. É isso aí. 21 mil acidentes é igual a 437 ônibus lotados. O que aconteceu com essa máquina? Ela está quebrada? Não, ela está fazendo manutenção preventiva. É uma ação de prevenção para evitar possíveis quebras e prevenir a segurança do pessoal da fábrica. Nossa! Aqui é muito alto, né? É cheio de carga pesada. Deve precisar de muito cuidado. Precisa sim. Inclusive, a gente recomenda que no raio de ação da máquina, quando eu estiver abaixando peças da prateleira, não fique ninguém por perto. E também a utilização de ICI, etc. Ô Reinaldo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Que só entre nós três, na verdade, é coisa rápida. Eu não posso dar uma operada nessa máquina. É uma coisa rapidinha. De maneira alguma. Só pessoas treinadas sem autorização para dirigir. É, né? Tá vendo, senhor Augusto? Eu tô aprendendo, Branco. Tô aprendendo. Devagar, aprendendo. E atenção, atenção! Um trabalhador capacitado está fora do jogo! Precisamos selecionar e treinar outro trabalhador para substituir o acidentado. Enquanto isso, o trabalhador vai ter que ficar em casa, paradão. Resumindo, tanto pior para a empresa e pior ainda para o trabalhador! E desde que a gente chegou na fábrica, a gente sempre anda na faixa azul. Por quê, hein? Pois é, essa aqui é a faixa do pedestre. Essa outra parte é a área da orientação dos carros. Por exemplo, esse carro está passando agora. É esse que está passando aqui, hein? A gente está sempre fazendo treinamento com o pessoal da gente mesmo, os próprios cooperadores, para conscientizar, não deixar carrinho parado nas faixas azul para não atrapalhar a passagem do pedestre. E sempre está respeitando a faixa azul e não está passando por cima dela. Porque a faixa azul foi feito o pedestre. E as faixas zebradas, a gente está sempre parando e o pessoal está passando. Sempre respeitando os operadores e os montadores. E as faixas zebradas, a gente não pode passar. Para continuar, a gente precisa de uma proteção abertuada. É, eu estou vendo. Agora, Paulo, vamos para onde? Vamos para lá agora. Vamos ver mais coisa. Adorei esse negócio de fogo, país. Nunca neutralize os sistemas de segurança instalados nas máquinas ou equipamentos. Infelizmente, são comuns acidentes pela colocação de partes do corpo em pontos de operação das máquinas em funcionamento. Procure saber os efeitos dos produtos químicos com os quais você trabalha. E use sempre os equipamentos de proteção respiratória. Com a palavra, o especialista. Um ambiente de trabalho com muito ruído pode ser extremamente nocivo à saúde de um trabalhador. Ele fica exposto a níveis de ruído elevados durante muito tempo. E isso pode gerar perdas auditivas que vão ser lentas, graduais e irreversíveis. O trabalhador pode vir a ter aumento do seu estresse, níveis elevados da pressão arterial, distúrbios gastrointestinais. Tudo isso associado a essa exposição de ruído elevado. O que você fez no dedo? Você machucou? Não, eu machuquei. Apenas uma fita de proteção que a gente usa para trabalhar. Se eu estiver utilizando estilete, eu posso encostar nela. Eu não vou estar cortando meu dedo. Eu posso passar o estilete em cima e não vou estar cortando meu dedo. Chegar por uma casa com um acidente, não vai me preocupar. Agora deixa aqui um papo de mulher, um papo de mulher, um papo de mulherzinha. Assim, é verdade, porque a gente está sempre cuidando das mãos, fazendo unha. Como é que vocês fazem para cuidar da mão? A gente, antes do trabalho, após o trabalho, a gente tem um trem muito fácil, que é para poder estar aquecendo as mãos, para poder a pele ficar macia, mais delicada. Então, aí vai a dica, né? Use sempre o EPI. Se a melhor pessoa para cuidar de você, é você mesmo. Use os óculos, as luvas, a fita de proteção. Use o EPI e fique numa boa. Com a palavra, o trabalhador. Alguns ainda, talvez, pensam que EPI vai deixar mais feio, né? Mas, realmente, a gente vê que algumas pessoas, por falta mesmo de informação, né? E vale mesmo é a pessoa estar aí importando, primeiro, com a sua integridade física. Tomando todos os cuidados, a gente garante o perfeito funcionamento de uma das indústrias mais importantes do Brasil e do mundo. Olha só, pessoal. Não vamos ficar marcando bobeira, não. Vem para o trabalho, cuida da segurança, volta para casa com saúde. É isso aí, galera. Sempre alerta e numa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.